Olá amantes do tênis, começa a partir de agora aqui pela TV8, reportagem destacando a partida final do torneio Challenger de Bad Faltersdorf, temporada 2024, a segunda edição desta competição, um Challenger categoria 125 que distribui 148.625 euros aos tenistas participantes. Na partida final teremos presença brasileira, já que enquadra se fará presente Thiago Zaybotwild, Paranaense de Marechal Cândido Rondon, que entrou como cabeça-chave número 6 na competição, que vai enfrentar ao principal favorito ou título, Jaume Munar da Espanha. Aí está entrando em quadra exatamente o espanhol, e a pouco chegou em quadra exatamente o brasileiro, que agora sim vai entrar em quadra para receber as instruções do árbitro de cadeira, que será Christoph Damask, da Alemanha, que está inclusive entre os dois jogadores. Esta imagem da quadra central, aí está no close a imagem do árbitro de cadeira da partida, Christoph Damask, da Alemanha. Imagens da quadra central do complexo tenístico do Sportaktiv Park. Ainda está enrolado para falar isso. Sportaktiv Park, Bad Faltersdorf. Sede da competição. Está já o Meunar, as instruções já foram dadas, a escolha do TOS também, e eles vão partir para um warm-up de 5 minutos, prévios à partida. Lembrando que dos finalistas, o Thiago Wilde perdeu um set, já o Jaume Munar perdeu dois, um na estreia, como foi também com o Thiago, mas também perdeu um, quando precisou virar a partida semifinal, diante de Nicolás Moreno de Alboran, dos Estados Unidos. O Jaume Munar fez um tempo de 2 horas e 53 minutos, para bater ao estadunidense. Portanto, foi um jogo bem duro e desgastante, enquanto que, na primeira semifinal, ou seja, o Thiago Wilde teve um tempo bom de descanso, e a vitória dele sobre Laszlo Djeri, da Sérvia, teve duração de 1 hora e 12 minutos apenas. Vamos ver como serão as coisas nesta decisão, que você vai conferir aqui na TV8, no formato compacto, bem zipado, comigo, Ed Martínez, na narração. Vamos ao compacto! Muito bem, este é o resultado da partida final da chave de duplas, ocorrida no dia anterior, e a vitória ficou com a dupla 100% da Tchèquia, formada por Peter Noza e Patrick Riquel, dupla cabeça de chave número 4 da competição, e que venceu a principal dupla favorita, formada por Guido Andreozzi, da Argentina, e Sriram Balaji, da Índia, 6-4, 4-6, 10 a 5. Essa partida aconteceu antes das semifinais, no dia anterior. Aí está o Thiago Zaybot Wild, vai servir com bolas novas, 5 a 2 no primeiro set. O brasileiro tem a desvantagem de uma quebra de serviço, e o Xiaomi Muná, aqui na parte próxima. Boa troca de bolas aí. A bola saiu por pouco na última tentativa do Xiaomi Muná, que não gostou. Foi um bom rali, mas o Xiaomi Muná fica bastante contrariado, mesmo quando levado ao erro forçado, como foi no caso deste ponto. E as mariposas ali, acompanhando o jogador, fica exatamente deste lado da quadra. Olha! 15-0 é o placar. Cometi erro no forçado brasileiro, 15 iguais, nessa devolução de forehand. Você está aqui na TV8, este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. No limite, essa devolução do Zaybot Field. Foi fora, cantou com atraso aí a fiscal de linha, mas claramente a bola foi fora. O Thiago vai no limite, como ele foi aí nas últimas três devoluções, nesta última foi além do limite. As imagens não mostraram se o árbitro de cadeiro Christoph Damask tinha descido para ver a marca, enfim. Bom saque aberto, o Jaume Munar vai ver a marca, mas foi boa bola no saque do Zaybot Field. O que é que foi aí, Jaume? O que passa contigo, muchacho? Era o que você devia ter feito antes, ô fanfarrão. Passa o pé na marca. A não ser que ele tenha perguntado qual marca. Sei lá. Sei lá o que passou na cabeça desse muchacho. 30 iguais. Segundo serviço para Zaybot Field. Segundo serviço para Zaybot Field. Que pressão que o Jaume Munar impôs agora ao brasileiro. Dominou as ações como quis, mesmo com o Thiago fazendo algumas devoluções profundas. Mas o espanhol acabou prevalecendo e chega aqui ao set point, mesmo no saque do brasileiro, que já perdeu o seu saque anteriormente no sexto game. Acabou falhando no TOS, o brasileiro, mas vai para o serviço agora. Exagerou na dose, jogou longe a última devolução, bola fora. E Jaume Munar quebra pela segunda vez seguida o saque do brasileiro Thiago Zaybot Field. Para vencer o primeiro set 6-2. 1 a 0 para o jogador espanhol. Nesta partida final do torneio Challenger de Bad Woltersdorf na Áustria temporada 2024. E aí está o Thiago Zaybot Field com situação delicadíssima também no segundo set. Ele que aqui está em desvantagem, Jaume Munar lidera 4 a 1. Após 24 minutos de partida no segundo set, 1 hora e 4 de jogo. Servindo o Thiago Wilde para tentar descontar o grande prejuízo. Aqui ele vai precisar manter o seu saque e quebrar do Jaume Munar na sequência. Que paulada no Smash. E como foi devolver essa bola no Munar. Grande toque na sequência do Thiago Wilde. Que bola. Mas o Munar conseguiu fazer uma devolução de Smash aí inacreditável. Como se defendeu a estar na repetição. Relativo do lobby defensivo, a bola entrou próxima da linha. Smash. E o Munar fez um bate-pronto incrível. A bola foi na linha também. Em seguida, bela deixada aí do Thiago Wilde. 15-0. A quebra sofrida pelo brasileiro no segundo set foi no quarto game. Nossa, a bola na linha do Wilde. Mas aí o Munar vem para o ataque. E aí foi de Slice. O suficiente para o Thiago Wilde fazer este ponto. Bela jogada. 30-0 para os aplausos do público. Aí está a devolução de backhand do Munar. Veio para o ataque e foi para a rede. Mas o vôlei foi longo. Facilitou a vida do brasileiro que fez a winner. 30-0. Sexto game do segundo set. Primeiro set vencido por Jaume Munar. 6-2. Ah, foi boa a bola, é? Eu achei que a bola tivesse saído. Confirmada a bola boa. Então foi no limite aí a winner de revés para o partido do Jaume Munar. 30-15. Já que o Wilde sofreu duas quebras de serviço no primeiro set. E manteve apenas um serviço no segundo set. No primeiro game dele de saque. Que foi no segundo game. Já que no quarto ele foi quebrado. Tentou o golpe de slice aí. O Jaume Munar acabou falhando. E Zybot Wilde pode manter o saque. Tem uma boa vantagem. 40-15. Final do torneio Challenger. 125 de Bad Waltersdorf. Diretamente da quadra central do Sportactive Park. Sede da competição. Aí o Thiago Wilde meio enrolado aí. Fora as mariposas, né? Pelo jeito deve ser habitat natural aí dessas mariposas aí nesse lado da quadra. Só pode ser. E a quadra central ainda por cima. Segundo serviço para o tenista brasileiro. E aí ficou fácil para o espanhol. Após a bola mais curta aí do Thiago Wilde. Mas aí as coisas ficaram fáceis para ele. Principalmente depois desse ataque. Aí a bola curta foi defensiva. Não pôde fazer muita coisa. Melhor que essa. E na sequência Jaume Munar partiu para o winner. Para descontar a desvantagem neste game 40-30. O Thiago fez duas boas bolas anguladas anteriormente até cometer este erro também no revés. Quarenta iguais. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos. Que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. Sétimo dia de jogos. Domingo 22 de setembro de 2024. Segunda edição do torneio Challenger 125 de Bud Woltersdorf. Pegou na subida. Tentou uma bola alta. O Thiago viu de lá no backhand do Jaume Munar. Mas não deu certo não. Fora que a bola foi na mão do Espanhol. Que aproveitou e fez a winner para chegar ao breakpoint. Aí está. Na repetição. No detalhe. E no detalhe mais ainda a movimentação do Espanhol para fazer esta bola vencedora. Vai ter um salto aí para fazer o winner breakpoint para a Jaume Munar. Bom ataque do Thiago Wilde. Mirando o revés. Mas na hora de definir acabou cometendo erro não forçado. Bola fora. Game para Jaume Munar da Espanha. Que quebra pela segunda vez o saque de Thiago Wilde neste segundo set. Pela quarta vez na partida. Para fazer 5x1. Segundo set. 30 minutos de jogo. No segundo set. Uma hora e dez de partida. Aí está Jaume Munar da Espanha. Que vai servir agora para o campeonato. Erro não forçado por parte do brasileiro. 15x0. Fez até uma boa campanha o brasileiro. Mas vai sendo aí. Vencido com muita facilidade. Duas quebras de serviços sofridas em cada set. Para este tênis espanhol. Que chegou a ser o número 52 do ranking mundial em 2019. 30x0. Jaume Munar está a dois pontos da vitória e do título. Em Waltersdorf. Para os aplausos do público. Eu só não sei se o incentivo é para o Jaume Munar. Ou é para o brasileiro. Que está numa enorme desvantagem no marcador. Eu só não sei se o incentivo é para o Jaume Munar. Bem safadinho, hein, meu caro Jaume. Que winner extraordinário. Olha só. A terminação foi diferente e saiu uma bela bola na paralela. Para chegar ao triplo match point. Jaume Munar está aqui a um ponto do campeonato. Erro de Thiago Zaybotwild. Final de partida. Vitória do espanhol Jaume Munar. Que confirma o seu favoritismo de cabeça-chave número 1. Em Bad Waltersdorf. Na Áustria. Para vencer por 2x7x0 ao brasileiro Thiago Zaybotwild. Após uma hora e 12 minutos de partida. 6x2 e 6x1. Foram as parciais. Vitória de Jaume Munar. Conquista mais um título de série Challenger da carreira. Ele que chegou a ser o número 52 do ranking. Entrou na competição como o número 74. De repente deve subir aí alguns postos com esses 125 pontos. Acabei não pegando aqui o live ranking dele. Mas o Thiago Zaybotwild, por exemplo, vai ter uma boa elevação. Ele que largou como número 96 nesta semana. E que vai subir 10 posições com o vice campeonato em Bad Waltersdorf. Aí você já está até vendo aí a tabela com o live ranking do Thiago Zaybotwild. Vai subir para o número 86 do ranking da ATP. Na próxima semana a ser iniciada é 23 de setembro. Com 64 pontos somados na semana por conta deste vice campeonato. Muito bem, essa foi a reportagem que destacou a final do Challenger 125 de Bad Waltersdorf na Áustria. Que você conferiu aqui na TV8 neste formato zipado. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martínez da Nação. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.